Estância Velha está no clima da Semana Nacional do Trânsito e acreditando que para haver respeito entre condutores e pedestres, o ensino deve ser feito desde cedo. Crianças em uma sala do Centro de Formação de Condutores, aprendendo as etapas necessárias para tirar a habilitação. Essa foi a experiência que os alunos da Escola Silvino Ritter tiveram na manhã de hoje. Hoje a gente traz o material em sala de aula, fala um pouco de pedestres, ciclistas, motoristas em geral, caminhoneiro, motorista de ônibus. E também eles vão conhecer o CFC, eles estão conhecendo a escola que ensina os futuros condutores, saber um pouquinho, vão passar ali para falar com o doutor, conhecer o simulador de direção. Na sala do simulador de trânsito, os alunos ficaram de olhos atentos na instrutora. Ali, eles corrigiam os erros que ela cometia de propósito. Onde eles vão aprender o que é certo ou errado quando o condutor estiver no seu veículo para realizar as coisas corretas. A atividade busca criar um momento pedagógico, colocando alunos como protagonistas. E eles aprendem rápido. Dirigir devagar, esperar um pouquinho os pedestres, ligar o pisco-alerto também, não ligar, falar no telefone quando dirige, também quando a gente caminha na faixa de segurança. A gente pode ensinar para os pais, para os familiares, ensinar a não fazer coisa errada no trânsito, porque o que a gente vê hoje é muito acidente, essas coisas assim. Outra atividade realizada na manhã de hoje foi a Blitz da PM Mirim. A soldado Mirim Zimmer ficou cuidando da segurança durante a Blitz. Ela entrou no projeto por causa da mãe e conta que gosta muito. Ah, porque minha mãe falou, ai Tyler, tu vai participar do PM Mirim de eu. Mãe, o que é isso dela? É a Polícia Militar Mirim de eu. Ô mãe, vai ser legal dela, vai. Daí eu comecei a vir e adorei. Estamos colaborando aqui com o projeto PM Mirim para somar com o trânsito, para educar os condutores, para ensinar também os nossos PM Mirim como se deve agir sendo pedestre, sendo condutor. Essa é a nossa meta. A Blitz chamou a atenção de quem passou pela avenida 7 de setembro e os motoristas aprovaram a ação. Acho muito bonito, essas crianças estão lindas assim, uniformizadas e já estão aprendendo desde cedo, né, como é que funciona o trabalho da PM. Eu até brinquei com a menina, vocês estavam aprendendo também, né, mas é legal, acho que a atitude é a educação, né, no trânsito. Obrigado. Obrigado.